Fala pessoal, tudo bom? Eu vim hoje contar aqui o final da história do menino maluquinho. Eu queria agradecer vocês por todas as mensagens de carinho que vocês têm mandado e por acompanhar nossas histórias aqui no canal e na página da biblioteca. Então vamos lá finalizar esse encontro maravilhoso com esse nosso amigo, esse menino maluquinho. Na semana passada eu falei que o menino maluquinho tinha lá os seus segredos e agora está na hora de descobrir. O menino maluquinho tinha lá os seus segredos e nunca sabia os segredos que ele tinha, pois segredo é justo assim. Tinha uns mais segredáveis e outros que eram menos. Tinha uns dez que ele guardava só para contar para o papai e mais uns dez assim escolhidos para dividir com a mamãe. Os outros que eram só dele não dá para a gente saber nem quantos eram de fato. Mas o seu maior mistério todos sabiam de cor. Era o jeito que o menino tinha de brincar com o tempo. Sempre sobrava tempo para fazer mil traquinadas e dava tempo para tudo. O tempo era um amigão. Seu ponteiro das horas vai ser, vai ver, era um ponteirão. E sobrava tempo para ler gibi. Eu adoro. Também menino maluquinho. E sobrava tempo para colar figurinhas. Nossa, também gosto. E para anotar nos livros de histórias e aventuras todas aquelas passagens de que ele virava o herói. Olha aqui anotando sobre ilhas de tesouros perdidos e o Simba. O tempo era assim para ele. Fazia horas a mais. E o menino maluquinho era um menino tão querido, era um menino tão amado, que quando deu de acontecer de o pai ir para um lado e a mãe ir para o outro, ele achou de inventar, pois tinha aprendido a criar a teoria dos lados. Todo lado tem seu lado. Eu sou o meu próprio lado e posso viver ao lado do seu lado, que era meu. Foi uma barra, é verdade. E é verdade também que pouca gente entendeu a teoria maluca do menino maluquinho. Mas ele ria baixinho quando a saudade apertava, pois descobriu que saudade era o lado de um dos lados da vida que vinha aí. Agora veja se pode uma descoberta dessas, só mesmo sendo maluco ou sendo amado demais. O menino maluquinho jogava futebol e toda a turma ficava esperando ele chegar para começar o jogo. É que o time era cheio de craques e ninguém queria ficar no gol. Só o menino maluquinho que dizia sempre, deixa comigo! E ia rindo para o gol para o jogo começar. E o menino maluquinho voava na bola e caía de lado e caía de frente e caía de pernas para o ar e caía de bunda no chão e dançava no espaço com a bola nas mãos e a torcida ria e gostava de ver a alegria daquele goleiro. E todos diziam, que goleiro maluquinho! O menino maluquinho pegava todas, mas teve uma coisa que ele não pôde pegar, não deu para ele segurar. Embora ele soubesse segurá-las como um milagre, o menino maluquinho não conseguiu segurar o tempo. E aí o tempo passou. E como todo mundo, o menino maluquinho cresceu. Cresceu e virou um cara legal. Aliás, virou o cara mais legal do mundo, mas um cara legal mesmo, muito. E foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Ele tinha sido um menino feliz. O menino maluquinho. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar nessas três semanas a história do menino maluquinho. Tenho certeza que o Ziraldo, o menino maluquinho e eu também estamos muito felizes com essa parceria. E vocês nos contem o que vocês acharam da história do menino maluquinho. Porque vocês não aproveitam e vão conhecer um pouquinho da história do Ziraldo e do menino maluquinho. Ele tem vários quadrinhos, vários livros e tem até um filme, hein? Um abraço, fiquem bem e até a próxima. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.